Olá pessoal, bem-vindos a mais um capítulo do Happy Hacking Video Blog e hoje eu vou falar sobre o projeto Mami e como eu me envolvi com o projeto e mais do que isso, como que eu comecei a aprender sobre emulação, de onde veio esse interesse, enfim e mostrar um caso particular de uma placa emulada no Mami que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, basicamente, na infância eu tive um computador MSX e eu gostava muito desse computador, mas depois acabei trocando o computador MSX por um Mega Drive que foi legal, que também foi uma parte interessante, memórias boas da infância com o Mega Drive também mas aí ficou aquele gostinho depois de adulto, quando eu tomei consciência do que foi o computador MSX eu fiquei com aquela sensação de, pô, por que eu abri mão do MSX, né? e aí eu fui atrás de tentar comprar um MSX novo e nessa época era difícil de achar hoje em dia é fácil, hoje em dia não é muito difícil você comprar um computador MSX mas nessa época foi difícil, então eu acabei entrando em contato com os emuladores e eu achei um emulador lá pra MS-DOS, pro computador MSX e comecei a experimentar de novo com os programas e jogos MSX e quando em 2003 eu entrei no curso de engenharia na escola politécnica eu conheci um cara que eu já conhecia de fama, eu já tinha ouvido falar do Ricardo Bittencourt que ele tinha desenvolvido um dos emuladores de MSX mais famosos na época, né? o BRMSX e aí eu descobri que o Ricardo, ele era pesquisador no laboratório de sistemas integráveis na Caverna Digital, lá na USP e numa conversa informal com uma pessoa no ônibus indo pra faculdade eu acabei descobrindo isso aí, que ele trabalhava lá e o entusiasmo que eu mostrei quando me mencionaram quando me deram a informação de que o Ricardo Bittencourt trabalhava lá acho que deixou muito claro pra essa pessoa que tava falando comigo e algumas semanas depois, essa pessoa voltou a falar comigo e falou, pô, você não quer trabalhar com a gente? porque o Ricardo tá saindo do laboratório e a gente precisa de alguém pra dar continuidade pro trabalho que ele fazia aqui de pesquisa com a gente e foi assim que eu entrei no laboratório de televisão digital lá do LSI onde eles estavam desenvolvendo um set-a-box que é um equipamento de sintonizar a televisão digital que tinha... ele era feito com base na arquitetura do MSX mas com um chip de vídeo que tinha alguns modos de vídeo de maior resolução inclusive um decodificador de MPEG tinha algumas capacidades de hardware a mais no receptor pra viabilizar ser, de fato, um receptor de TV digital mas a ideia era fazer um negócio de baixo custo e aí a ideia de usar o MSX como arquitetura base pra esse terminal de baixo custo não foi ideia minha, tá? quando eu cheguei já tava rolando isso aí foi provavelmente o Ricardo e o Dalpós que era um outro cara que trabalhava lá no laboratório que também era fã de MSX provavelmente foram eles que trouxeram essa ideia mas a ideia era ter uma arquitetura de baixo custo então o MSX já tinha vários jogos então seria um negócio interessante de ter um extra no receptor aqueles vários jogos além de ser um receptor de TV digital propriamente dito enfim o Ricardo é pra mim uma referência no desenvolvimento de emuladores e foi com ele que eu aprendi muita coisa sobre emulação e com o passar do tempo eu fui estudando por conta própria também aí eu ouvi falar do MAMI o MAMI é um projeto de emulação muito ambicioso já tem mais de 20 anos de existência e é um projeto de software livre apesar de que originalmente não era originalmente era um projeto de software desenvolvido colaborativamente mas não era propriamente um projeto de software livre que não tinha o rigor legal do licenciamento inclusive eles tinham uma licença que não permitia uso comercial então não era propriamente dito um projeto de software livre apesar de todo o resto ser na prática desenvolvido colaborativamente com repositório compartilhado, etc então faz alguns anos que eles mudaram o licenciamento e virou pra valer um projeto de software livre mas de história de desenvolvimento o MAMI tem 20 anos ou um pouco mais de 20 anos bom o que o MAMI faz? o MAMI emula placas de fliperama originalmente e depois com o passar do tempo foi criado um outro projeto chamado MASS que era pra emular outras coisas que não fossem fliperama então as placas de fliperama tem vários chips e cada um desses chips são usados não só nas placas de fliperama mas também são tipicamente utilizados em computadores pessoais como o Apple II ou o Commodore 64 tem vários computadores que usam os mesmos chips que são usados nas máquinas de fliperama então criar um emulador pra uma máquina de fliperama e criar um emulador pra um computador pessoal como o Apple II é basicamente a mesma coisa é o mesmo tipo de técnica que se usa pra emular esses dois tipos de equipamento como o projeto MAMI originalmente tinha um escopo mais restrito focado em emulação de fliperama eles rejeitavam todas essas outras coisas mas era possível e tinha uma galera interessada na preservação histórica desses outros tipos de equipamento por meio da emulação então o projeto MASS foi basicamente isso foi um projeto que andava lado a lado inicialmente eles eram uma cópia do código-fonte do MAMI adicionando a emulação dos computadores mas usando a emulação dos chips e de tempos em tempos o pessoal sincronizava os repositórios de código então você tem um aprimoramento da emulação do processador Z80, por exemplo e aí tem um computador pessoal que também usa o Z80 então qualquer correção de bug no emulador Z80 automaticamente beneficia todas as placas emuladas que contém aquele chip então os emuladores no MAMI são basicamente uma documentação de como funciona o hardware por meio dessa junção dos vários módulos de emulação dos chips que compõem uma placa então eu vou mostrar algumas placas que eu tenho aqui por exemplo, essa aqui é a placa que eu vou falar com mais detalhes hoje é a placa Gunsmoke fabricada pela Capcom em 1985 a placa Gunsmoke ela tem dois processadores Z80 então aqui embaixo você tem dois chips Z80 e cada uma dessas CPUs tem uma função específica eu vou falar sobre essa placa e mais detalhes depois mas só vale a pena ver aqui que tem dois chips iguais então quando você vai emular um negócio desse no MAMI você tem um código de emulação dos Z80 e aquele código de emulação dos Z80 é instanciado duas vezes pelo driver de emulação de uma placa então essa nomenclatura é importante falar porque é como o código é organizado você tem a emulação dos chips que são os devices e você tem a emulação das placas que são os drivers então um driver basicamente é um código em C onde você declara existe um processador Z80 o clock dele, a frequência tal o espaço de memória dele para cada faixa de endereços eu tenho alguns outros dispositivos mapeados então você basicamente escreve esse esqueletão que é uma descrição da interconexão dos chips no circuito mas escreve isso num driver no código fonte do MAMI e se for no MESS é um driver no código fonte do MESS recentemente, já faz alguns anos os projetos se juntaram em um único repositório de código mas continuaram lançando o arquivo binário executável o pacote executável para os usuários compilado separadamente como dois projetos o MAMI e o MESS e mais recentemente ainda finalmente os dois projetos foram unidos numa coisa só então por um tempo o David Haywood conhecido como Hayes na comunidade era um cara que estava por um tempo publicando um projeto chamado Uzi que é, não, UME UME é Universal Multi-Emulator alguma coisa assim é UME e a ideia desse projeto era uma compilação própria que ele fazia do MAMI e o MESS juntos porque ele acreditava que aquilo era bacana promover os dois projetos como uma coisa só e isso serviu de prova de conceito para depois o próprio projeto MAMI aceitar incorporar essa prática então hoje quando você fala MAMI na verdade é tudo aqueles drivers de emulação do Commodore 64 do Apple II dos computadores pessoais estão agora fazendo parte do MAMI o MESS não existe mais o MESS é um detalhe na história então hoje quando a gente fala MAMI tanto as placas de fliperama quanto os computadores e qualquer outro tipo de dispositivo eletrônico que seja emulado pelo projeto está tudo numa coisa só tá? beleza então esse aqui é o Gunsmoke e tem algumas outras placas uma coisa que essas placas têm em comum ó esse aqui é um jogo de futebol é uma placa um pouquinho maior né? essa aqui é menor só que ela é dupla tá vendo? ela tem uma placa aqui e outra placa aqui com os flat cables interligando então na verdade essa placa é maior tem aqui uma um clone não autorizado do hardware de uma CPS da Capcom CPS 2 se não me engano isso eu preciso dar uma olhada mas a Capcom tinha um sistema chamado CPS 1 ou 2 que rodava vários dos jogos são plataformas de jogos tem vários jogos com a mesma placa e essa é uma placa não autorizada ela não é da própria Capcom essa aqui é uma placa que alguém copiou reprojetou e fez algo equivalente né? então é teoricamente ilegal mas isso tinha muito é o que chamam de placas bootleg né? e essa é de um jogo chamado Carrier Airwing é um jogo de aviãozinho né? e ela também tem esse conector o que tem em comum essas placas são o conector esse conector se chama JAMA que é o Japanese Amusement Machinery Manufacturers Association né? a Associação Japonesa de Fabricantes de Máquinas de Entretenimento Eletrônico né? esse aqui eu já mostrei também é JAMA essa aqui não é JAMA esse conector aqui eles chamam de Capcom Classic ele tem uma pinagem diferente do JAMA qual que é a vantagem do JAMA? a vantagem é que os fabricantes eles podiam se focar no negócio de desenvolver o hardware da placa e o software que roda na placa mas podiam deixar o gabinete que é monitor ficheiro os joysticks fonte de alimentação todo esse detalhe as caixas de som né? todos esses periféricos são coisas genéricas né? então eles podiam delegar isso pra outros players do mercado talvez empresas dedicadas a só fazer gabinete e aí como a pinagem era padrão todos os fabricantes mesmo os concorrentes usando a mesma pinagem eles podiam se livrar dessa responsabilidade de ter que fabricar gabinete também opcionalmente eles poderiam fabricar eu não sei dizer quais fabricantes faziam gabinetes quais não isso é uma parte da história que eu não conheço mas eu sei que o padrão de indústria JAMA ele é útil pra isso pra facilitar o negócio das empresas onde os concorrentes se ajudam entre si no que não é o ponto de disputa de mercado deles né? e essa placa aqui não usa o padrão JAMA mas ela tem essa gambiarra aqui e essa gambiarra justamente é uma adaptação que a pessoa que tinha essa placa antes de mim ou a pessoa antes dela enfim um dos donos anteriores dessa placa fez essa adaptação o cara cortou com provavelmente um estilete alguma coisa cortou as trilhas aqui e depois soldou os fios trocando a posição dos sinais pra compatibilizar com o layout de pinos do conector JAMA e com isso essa placa ficou mais fácil de usar em qualquer gabinete antes de fazer essa modificação essa placa só podia ser usada num gabinete que tivesse pinagem incompatível com a pinagem antiga da Capcom Capcom Classic que o pessoal chama beleza? agora eu vou mostrar aqui mais detalhes sobre essa placa específica eu comprei essa aqui foi a primeira placa de fliperama que eu comprei e eu comprei ela porque eu tinha essa vontade de aprender sobre como funcionam os emuladores e me caiu a ficha de que se o projeto MAMI é um projeto de documentação do hardware eu posso comprar uma placa de um hardware que já está corretamente emulado no MAMI olhar pro código fonte do MAMI e ao mesmo tempo comparar com o circuito eletrônico da placa eu posso usar um multímetro em modo diodo pra fazer o teste de continuidade pra saber qual pino de qual chip está ligado em qual outro e com isso eu consigo ter uma certa noção de como é a interconexão dos chips aqui então olhando pro circuito da placa e ao mesmo tempo lado a lado comparando com o código fonte do emulador eu conseguiria traçar essas relações e entender como é que se faz um emulador como que alguém olha pra uma placa dessa e cria um código que substitui o hardware num ambiente virtual no computador que basicamente isso é o que os emuladores são os emuladores são substituir hardware por software e aí no caso aqui eu tenho três chips de memória que tem o código do programa e um processador que roda esse código então basicamente eu tenho o software original que está instalado na máquina aqui rodando em cima do hardware de verdade no emulador eu vou ter esse mesmo software original o conteúdo dessas ROMs eu vou ter esse software rodando em cima de um outro software então é software em cima de software substitui software em cima de hardware essa é a ideia quando você substitui hardware por software você está fazendo emulação bom eu comecei a criar um evento semanal no Garoa Hacker Club que é o Hackerspace aqui de São Paulo que eu ajudei a fundar eu tive a ideia de fazer um evento semanal pra falar sobre engenharia reversa e estudos de eletrônica e games antigos etc então eu chamei esse evento de oficinas de retroprogramação e de 2003 pra 2013 pra 2014 eu fiz aí cerca de um ano de oficinas dos quais por volta de seis meses foi toda semana então foi bem regular essa oficina e nessas oficinas a ideia era se alguém tivesse algum interesse em conhecer essas coisas podia contar pras pessoas se não viesse ninguém pelo menos eu ia estar me dedicando semanalmente a eu mesmo estudar esses assuntos tá bom a placa do Gunsmoke aqui nesses slides dá pra ver com mais detalhes a gente tá vendo lá que tem duas CPUs e 80 tem uma memória RAM tem uma EEPROM pro código da CPU de áudio então por que que tem duas CPUs tem duas CPUs justamente pra dividir a tarefa de processamento do jogo o código do jogo poder estar em uma CPU que é a CPU principal rodando só a lógica de movimentação dos personagens leitura do joystick fazer a lógica principal do jogo enquanto a outra CPU fica dedicada só rodando as rotinas de áudio pra tocar música fazer efeitos sonoros como tocar música e fazer efeitos sonoros é uma coisa repetitiva é mais fácil e é uma organização melhor dos recursos do sistema você delegar isso pra uma CPU dedicada tá então uma dessas duas CPUs aí roda o programa de tocar música e fazer efeitos sonoros e esse programa tá armazenado nessa EEPROM aí essa EEPROM número 2 EEPROM de áudio tá então ela tem aqui o código e os dados das partituras das músicas e efeitos sonoros esse código essa CPU de áudio ela vai controlar os chips de som então aqui você pode ver que tem dois chips da Yamaha então esses dois chips são idênticos e eles são responsáveis por fazer a síntese do áudio então a CPU de áudio manda comandos dizendo comece a tocar uma nota comece a tocar essa nota com tal tal tipo de efeito sonoro tal tipo de de timbre e efeito né e aí conforme ela vai mandando esses comandos os chips da Yamaha de fato sintetizam o áudio e aí a saída dos chips da Yamaha vão pro amplificador de som e que vai pros pinos que liga na caixinha de som do arcade tá por que que tem dois chips aqui porque cada chip tem uma certa quantidade de canais esse aqui tem três canais por chip então consegue tocar três notas por vez e se você quiser tocar mais do que três notas por vez bom você coloca dois chips aí você tem seis canais né três canais e um chip três canais no outro eles são idênticos eles fazem exatamente a mesma coisa só que você tem o dobro de canais isso era muito comum ter máquinas com vários chips de som pra você ter a quantidade de canais desejado tem um jogo em particular chamado Giros que o criador do jogo queria ter a trilha sonora de tocato em ré menor de Bach numa versão eletrônica ele queria usar isso como uma trilha sonora do jogo só que a música ela tem uma sequência de acordes é aquela e aí o órgão faz e toca várias notas juntas e pra fazer isso ele precisava de muitas uma polifonia de muitos canais simultâneos então basicamente ele disse pro time de hardware o meu software vai precisar disso então faz um hardware que seja capaz de suprir essa demanda coloca aí cinco chips de som aí você vai ter quinze canais de áudio simultâneos então a demanda e o design do hardware naquela época era muito comum ser feito em função da demanda do software uma certa ideia de um jogo leva a uma certa característica no hardware e isso é o tipo de nuance que o Mami se preza a documentar é ter essa memória histórica das características do hardware e essas histórias que a gente pode contar e entender como foi o ciclo de desenvolvimento dessas máquinas ao longo da história da computação e da história do desenvolvimento da indústria de games bom próximo slide aqui bom como eu disse tem três EPROMs e uma RAM aqui por que tem três EPROMs pro código principal porque não cabia num EPROM só agora poderia ter um EPROM grande eu não sei dizer por que suponho que um EPROM grande fosse mais caro do que três EPROMs pequenas talvez isso realmente eu não vou saber dizer mas o fato é que tem três EPROMs com o jogo dividido entre elas aí quando você carrega o emulador tem aquela coisa de qual ROM eu uso com qual driver quando você vê que tem três arquivos de ROM cada arquivo corresponde ao conteúdo de um desses chips então toda vez que a gente vai desenvolver um emulador novo vamos supor que eu pego uma placa dessas na mão e ela não foi emulada no MAMI ainda o que que eu devo fazer bom o básico básico é usar um leitor de EPROMs então eu tenho um equipamento inclusive eu falo no meu blog eu tenho uma postagem só sobre o equipamento que eu uso que é o Mini Pro então você pega um leitor de EPROM desses remove a EPROM do soquete coloca no leitor liga no PC via USB e faz o dump que é a extração do conteúdo desse chip e o dump da EPROM vira um arquivo ROM que você pode carregar no emulador como o emulador não está desenvolvido ainda você programa o driver no MAMI e testa o driver usando as ROMs que você fez o dump e aí depois os usuários podem também baixar baixar ROM caso elas tenham a placa já caso não tenham a placa comprem a placa e façam o dump essa é a única forma legal de você utilizar ROMs é se você mesmo fez o dump ou se você fez o download de uma ROM de uma máquina que você já tem se você faz o download de uma ROM de uma máquina que você não tem pode ser considerado infração de direitos autorais por causa disso o projeto MAMI não distribui ROMs o projeto MAMI é focado na documentação técnica das placas e cabe aos usuários extraírem suas próprias ROMs para fazer o uso da máquina ou às vezes você tem uma placa só que essas EPROMs elas se corromperam porque quando você tem essas etiquetas aqui elas servem para proteger a EPROM contra a luz ultravioleta que apaga o conteúdo das EPROMs então às vezes tem algumas placas mais antigas que a etiqueta ou está sem etiqueta ou a etiqueta com o tempo rasga se deteriora e os bits podem o conteúdo os bits podem mudar o dado pode se corromper então o MAMI pode ajudar também a identificar quais são as ROMs que estão corrompidas porque existe o checksum de todas elas então se você fizer o dump de uma placa sua que não está funcionando você pode comparar o checksum da ROM que você tem com o checksum de uma ROM documentada no MAMI e se não bate você sabe aquela é uma que eu preciso baixar mas aí não tem nenhum problema legal de você estar baixando essa ROM porque você tem o equipamento e você supostamente tem deveria ter a ROM correta ela só não está correta ali porque foi corrompida pelo tempo então do ponto de vista de preservação histórica isso também é muito importante para a gente não perder esses jogos que naturalmente corroem se corrompem e param de funcionar é de extrema importância esse aspecto do MAMI muita gente acha que o MAMI é só uma forma de jogar videogame de graça mas na verdade o MAMI é um grande projeto de um museu online na forma de código-fonte de emuladores bom nesse slide aqui a gente vê aquela conversão que eu falei da placa Capcom da pinagem Capcom Classic para a pinagem JAMA você pode ver nessa imagem que tem alguns fios soltos como essa placa era antiga ela é de 85 de lá para cá ela sofreu muito com o tempo e mesmo a conversão que foi feita alguns pontos de solda se soltaram a fiação quebrou e aí quando eu fui ligar isso num gabinete num setup JAMA mesmo para ver a placa original funcionando algumas coisas não funcionaram e esses fios aqui eu verifiquei quais eram os pinos que estavam faltando e cheguei à conclusão de que era a componente verde que não estava aparecendo e tinha alguma outra coisa que eu não me lembro o que era mas eu lembro que um desses fios era a componente de cor do sinal de vídeo se não me engano a componente verde estava faltando e aí quando eu soldei de volta aí voltou a aparecer a componente verde no vídeo então isso aqui essa placa está um pouco já maltratada pelo tempo as paletas de cores justamente esses sinais de cor eles são os sinais valores numéricos de uma paleta de cores então a paleta de cores é uma seleção de cores possíveis de um universo de cores você tem uma seleção e aquela seleção de cores que é o estilo visual de uma cena no seu jogo é armazenado essas cores são armazenadas em chips de memória então aqui eu tenho três memórias cada uma delas guardando as intensidades de cor de cada uma das cores dessa paleta a paleta tem 256 cores então você tem um valor numérico de 8 bits então na memória RAM de vídeo dessa placa e vale a pena dizer que esse lado esse lado é a placa do sistema e esse lado é a placa de vídeo então tem a placa inteira aqui para você analisar o circuito não é um chip integrado em algum momento na memória RAM de vídeo você vai ter lá o valor numérico da cor de um pixel depois o valor numérico da cor de outro pixel ou um sprite que é composto de pixels então cada cor no sistema aqui tem um valor numérico que é o índice na paleta para cada posição da paleta você tem uma trinca de valores R, G e B que são as intensidades de vermelho verde e azul que compõem aquela cor específica então basicamente essas três memórias aqui é uma memória para cada componente de cor e tem 256 números de 4 bits cada por que são 4 bits as cores das componentes de cor os valores das componentes de cor são 4 bits porque 2 elevado a 4 da 16 então eu tenho 16 valores numéricos possíveis com 4 bits que são os 16 níveis de intensidade de cor por exemplo o vermelho pode ser 0 que não tem nada de vermelho numa cor ou pode ser 15 que é a máxima intensidade possível o vermelho mais intenso possível ou pode ser um valor intermediário que é um tom intermediário de vermelho e aí você vai ter um número de 4 bits para cada uma das cores formando uma entrada na paleta de cores e aí você tem 256 entradas na paleta de cores que dão a sua seleção de 256 cores agora esses 4 bits que saem de cada uma dessas memórias eles são informação digital essa informação digital para ela ser exibida na tela ela tem que virar um sinal um nível de tensão um sinal analógico que é o que vai para o conector JAMA que é o que vai para o monitor CRT para de fato plotar lá o pixel então essa conversão do digital para o analógico é feita com um conversor digital analógico que a gente chama de DAC do inglês Digital Analog Converter o DAC ele é implementado aqui com esses resistores então você pode ver que eu tenho 4 resistores aqui 4 aqui 4 aqui são 3 DACs de 4 bits que geram os 3 níveis de tensão que vão para os pinos RG e B do conector JAMA e é assim que é implementada uma paleta de cores se eu quiser criar um jogo novo para essa placa que usa uma paleta de cores diferentes eu teria que reescrever o conteúdo dessas 3 memórias essas 3 memórias são memórias que tem arquivinhos de ROM no ROM 7 de emulação dessa placa vai ter um arquivo para cada uma dessas memórias com as paletas bom outra coisa que as placas de fliperama tem não são todas que tem mas várias tem são os deep switches que são esses conjuntos de chavinhas onde você seleciona os bits ligados e desligados para configurações do jogo você pode selecionar nível de dificuldade quantas fichas por crédito e vários outros tipos de ajuste do jogo são feitos por meio desses bits então aqui os deep switches aí a placa é dividida em duas placas na verdade uma com o sistema com as duas CPUs memória e tal e a outra com toda a circuitaria de vídeo o legal dessas placas e eu adoro dizer isso porque é extremamente importante é que do ponto de vista educacional quanto mais antigo o hardware for melhor é maior é a oportunidade que você tem de entender eletrônica e aprender eletrônica então o valor histórico e educacional que você tem é justamente esse você poder ver como funciona uma placa de vídeo por dentro você pode ver toda a sinalização elétrica como é computado a decisão de se mostra uma cor ou outra cor em cada ponto da tela como se decide qual caractere de texto vai mostrar em cada região da tela ou os sprites e os personagens toda essa parte de síntese do sinal de vídeo está nua aqui na frente dos nossos olhos para a gente estudar é claro que precisa de paciência para usar um multímetro e analisar o circuito ou em alguns casos o próprio fabricante disponibiliza esquemáticos da placa para quem fazia na época suporte técnico reparo nas máquinas para poder facilitar o reparo tinha o próprio fabricante disponibilizava essa documentação em alguns casos essa placa não tinha eu não achei em lugar nenhum esquemático oficial e nem não oficial não achei esquemático nenhum na internet então eu tive que eu mesmo analisar ela com multímetro tem outros casos que a gente acha essa documentação aí facilita também bom a CPU no caso aqui essa placa tem duas CPUs Z80 mas outra CPU que era muito popular na época era essa aqui esse cara aqui se chama Motorola 68000 esse processador ele foi usado em muita máquina de fliperama e também foi usado no Mega Drive como processador principal mas tem aqui também um Z80 e o Z80 adivinha o que ele está fazendo aqui rotina de música então apesar dessa placa já usar uma CPU de 16 bits mais poderosa ela ainda usa aquela CPU de 8 bits secundária para o áudio eles não mudaram a CPU aqui por quê? porque o código estava todo pronto os programadores já sabiam como trabalhar com esse tipo de coisa então não tem por que reinventar a roda a CPU Z80 cumpre o seu papel de controlar as rotinas de áudio então ela continua como algo secundário um subsistema de som das placas de arcade essa é uma combinação clássica muitos fliperamas usaram Motorola 6800 como processador principal do jogo e o Z80 como processador secundário inclusive o próprio Mega Drive tem um Z80 para o áudio e um Motorola 6800 para o jogo para o código principal do jogo então isso realmente foi muito bem estabelecido essa arquitetura bom aqui tem esse aqui é o programador que eu falei que eu uso é o Mini Pro e tem uma postagem no meu blog deixa eu mostrar aqui o blog eu vou colocar o endereço do blog na descrição também junto para vocês verem ontem de noite eu fiz uma publicação sobre esse assunto aqui então se quiserem ler também tem disponível lá e eu normalmente eu publico o meu blog em inglês e os meus vídeos em português eu acho que é um equilíbrio bom para os dois públicos esse tipo de assunto tem uma quantidade de pessoas interessadas nesse assunto espalhada pelo mundo então eu faço questão de escrever em inglês para ter um maior alcance mas ao mesmo tempo aqui nesse canal eu gosto de falar em português para ter esse tipo de conteúdo também para o público brasileiro então o blog está em inglês e os vídeos em português então aqui tem essa postagem sobre o Pichotosco eu vou falar do Pichotosco daqui a pouquinho da Gunsmoke e tem também lá para trás tem uma postagem antiga sobre o o gravador de Eprons então é só dar uma olhada lá dar um post antigo sobre o gravador de Eprons tá falei do Gunsmoke do Pichotosco o Pichotosco foi um personagem que um amigo nosso o Tony DeMarco ele é as duas coisas é o personagem dele e é o nome de rua dele o Tony ele é um grafiteiro é artista de rua aqui que faz muitos desenhos aqui em São Paulo e ele tem esse personagem que é um jacaré com as corcovas todas curvadas mas pixelizadas então é pixel mas é curva ao mesmo tempo e como eu queria entender como eu queria ter certeza de que eu entendi o funcionamento dessa placa por meio da leitura do código fonte do Mami eu resolvi fazer uma prova de conceito desenvolver um jogo meu que fosse possível rodar na placa original substituindo o jogo original o Gunsmoke é um jogo de faroeste tem um homenzinho lá com a pistola atirando e eu queria trocar e colocar um jogo meu e aí a ideia que eu tive foi de fazer um clone daquele jogo Snake também conhecido como Nibbles aquele que tem uma cobrinha andando pela tela e que ela não pode comer o próprio rabo né e eu queria fazer um jogo daqueles e aí a ideia foi fazer uma versão do jogo com um personagem em vez de ser uma cobra ser o Pichotosco então eu desenhei o Pichotosco no Gimp em pixel art e fiz um programa que converte os pixels da imagem do Gimp no formato de arquivo no formato de dado de imagem que o hardware de vídeo dessa placa demanda aí gerei as ROMs com isso então a primeira coisa é um aplicativo uma ferramenta de conversão de imagens do Gimp para arquivos de ROM dos assets gráficos da placa de vídeo desse jogo aí depois eu também escrevi o código em Assembly e em C uma parte do código em C com a lógica do jogo e um pedacinho do jogo em Assembly porque eu preciso construir fazer o boot construir o ambiente de execução do código C então é um código mínimo só para inicializar a placa e dar o ambiente para rodar a função main lá do C essa parte eu tive que fazer em Assembly não é muito complicado e todo esse código está no GitHub eu vou colocar aqui embaixo na descrição também a URL do repositório que tem o código fonte e eu criei um makefile que compila tudo gera os vários arquivos de ROMs eu pego essas várias ROMs e gravo nas EPROMs e espeto aqui na placa e boto no arcade e funciona então isso aí funcionou o jogo não está pronto e nunca vai estar também porque foi só uma prova de conceito mas dá para ver aqui eu vou colocar mostrar para vocês nesse vídeo aqui rodei o make compilou girou as ROMs aí make run ele roda o Mami aí ele vai rodar o Mami com o driver de emulação da Gunsmoke mas carregando as ROMs que eu criei e essa foi a primeira versão que era super simples era só um fundo marrom e o personagem ali desenhado de azul depois disso eu aprimorei a lógica do jogo e tem um outro vídeo aqui que mostra a versão final que eu provavelmente não vou mais mexer e a mesma coisa dá para ver aqui do lado a imagem do GIMP eu dividi com um grid de 8x8 para desenhar os tiles porque o modo gráfico dessa placa é todo baseado em tiles em bloquinhos de imagem e na verdade eu usei o modo de texto então esse jacaré que você está vendo andando aqui na verdade ele é um monte de caracteres de texto mas cuja fonte tem o desenho dos pedaços do corpo da cabeça das costas da cauda da boca aberta da boca fechada então eu desenhei os vários pedacinhos e é como um quebra-cabeça onde você encaixa esses pedacinhos do desenho usando caracteres então eu estou escrevendo na mesma área de vídeo onde eu poderia estar escrevendo texto mas em vez de texto eu coloquei uma fonte com o desenho do personagem nesse vídeo tem uma outra coisa interessante que dá para ver é que eu não coloquei lógica de colisão então o jacaré passa em cima dele mesmo normalmente aí você teria já perdido o jogo mas eu não implementei essa parte ele simplesmente atravessa e desenha por cima e ele passa para fora da tela e quando ele passa para fora da tela você pode ver que ele apareceu quando ele passa para cima ele aparece embaixo só que aparece embaixo deslocado um pouquinho para a direita por quê? porque esse monitor o modo de vídeo aqui é ligado num monitor deitado em 90 graus é uma tela um tubo CRT no arcade deitado pode ver até pela razão de aspecto que ele é 4x3 em vez de 3x4 e aí o layout da memória de vídeo normalmente o mais comum que você vê por aí é que o layout seja um byte após o outro conforme você vai avançando nas posições de memória de vídeo você vai avançando da esquerda para a direita no conteúdo na tela e terminou uma linha começa a próxima então é na sequência de escrita na sequência natural de escrita uma linha após a outra é o layout mais comum de você ver por aí para dispositivos de vídeo e aqui quando ele passa além quando ele sobe ele está indo para a próxima linha então dá para ver que o layout da memória está deitado tanto os scanlines do vídeo quanto o próprio conteúdo da memória estão dispostos em colunas e não em linhas porque a tela está deitada e quando ele sai para cima é como se ele estivesse saindo para a direita de uma linha está indo para a linha de baixo é que aqui a linha é coluna por isso que ele está deslocado um pouquinho para a direita aqui e aí depois vai mais uma linha está vendo? e depois quando eu saio para o lado direito da tela eu estou avançando para um outro bloco da memória de vídeo e aparecem essas coisas esquisitas aí o outro bloco de memória de vídeo ele é responsável por armazenar a seleção de qual paleta de cor vai ser usada para cada caractere então você pode ter uma paleta diferente para cada caractere e tem uma região inteira da memória de vídeo que é só para você dizer esse caractere eu quero que tenha essa paleta esse essa paleta e assim por diante então aqui eu estou desenhando os índices dos bloquinhos que formam o desenho do jacaré mas na região errada porque como eu não limitei no código ele passou e está escrevendo fora da região de desenho está escrevendo em cima da região de paleta de cores por isso que a gente vê essas coisas estranhas mudando de cor e piscando dá para perceber que é a presença do jacaré aí mas não é o desenho dele que aparece é só muda as cores e tem também uns caracteres estranhos que estão aparecendo ali por quê? porque a rotina de limpar a tela que eu implementei foi meio uma rotina meio preguiçosa e em vez de eu escrever na tela coloque o tijolinho sem desenho nenhum na tela inteira eu deixei o lixo que estava de texto escrito lá coisas aleatórias que estavam ali na memória eu larguei tudo lá e só configurei as posições desse bloco de paleta de cor para usar uma paleta que é totalmente transparente onde todas as cores da paleta são transparentes e aí o lixo que estiver ali não aparece só aparece o fundo que é esse o background é uma outra camada de vídeo que eu até preservei a camada do jogo original esse cenário de faroeste aí eu não modifiquei a room estava lá ainda continuou mostrando o conteúdo do jogo original bom como eu só coloquei a paleta transparente na hora que eu mudo na hora que o jacaré sai da faixa de memória correta dele e entra nessa faixa de configuração da paleta ele está efetivamente trocando a paleta de forma bagunçada e aí eu consigo ver de novo o lixo que eu tinha apagado só colocando paletas não transparentes bom como eu disse eu provavelmente nunca mais vou mexer nesse código mas o código está disponível no GitHub então se alguém quiser estudar entender como funciona a programação de uma placa dessas aqui a URL está aqui embaixo acho que por hoje é só se vocês curtiram clica aí no joinha debaixo do vídeo e como isso aqui é um canal novo seria legal chamar mais gente seus amigos que gostam de eletrônica computação software livre engenharia reversa esses temas que eu vou abordar aqui passa o contato para os seus amigos para eles se inscreverem também que eu vou estar rotineiramente postando novos conteúdos aqui valeu até mais e aí e aí e aí e aí e aí